Hoje, dia oito de maio, é a data limite para o eleitor regularizar o título e votar esse ano. E muita gente deixou para a última hora. Clever Ribeiro atualiza pra gente. Pois é, William Travassos, estou no meio do povo, o povo que vai tirar o título de eleitor e deixou pra última hora, viu? Falamos aqui da Avenida do Contorno, bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. E por aqui, William, uma fila gigantesca que está atingindo várias esquinas, dobrando o quarteirão. Eu estou aqui com o Marcos Casagrande, ele é estudante, dezoito anos, está tirando o título pela primeira vez. Ô Marcos, o que deixou para o último dia, rapaz? Boa tarde. É, né? Brasileiro, né? É isso mesmo. Deixamos aqui pela última hora, né? Mas tem que vir tirar, é importante, né? Entrar na faculdade aí, tem que votar também consciente. Tem que tirar o título, não tem como, né? Agora, enfrentar essa fila aqui, ainda bem que está numa sombra, né? Se o sol apertar, vai ser complicado. É, não. Chegamos cedo ainda aqui, né? Abriu oito horas, chegamos aqui oito e meia, estamos aqui, né? Enfrentando essa fila mesmo. Ok, muito obrigado. Vou conversar com outro rapaz aqui. Fala pra gente seu nome completo e a idade. É, João Lucas, tenho dezessete anos. Ô João, primeiro título de eleitor? Primeiro título de eleitor também. Conta pra gente qual a importância de participar das votações em outubro, tudo para a democracia. Explica pra gente. Pô, a importância é toda, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Pra no final a gente atingir a democracia aí, né? E conseguir um país melhor. Ok, muito obrigado. Então é isso, William. O atendimento nos postos do TRE vai até às cinco da tarde. Quem chegar cinco em um não consegue mais pegar a senha. E aí vai ficar pendente com o Tribunal Regional Eleitoral, viu? Eu volto com você no estúdio, William. Obrigado, Cleber, pela informação. Ô gente, eleições municipais é o início de tudo. É a partir daí que você muda toda a estrutura do país. Porque os deputados, senadores, governadores precisam justamente dessa base eleitoral. Então, se você tem suspeita ou sabe de alguma coisa, de um candidato que não é legal, seja ele ligado ao crime, à coisa ruim, ou qualquer tipo de comportamento que não está dentro daquilo que você acredita, amigão, toca o pau, escolhe outro, escolhe alguém que te represente.